Aloha! Jefferson Williams aqui, Projeto Inglês Sucesso, desenvolvido na Comunidade Universitária de São Paulo, e agora online pra todo o Brasil. E no vídeo de hoje nós temos uma mini-aula de inglês com filmes. Nós vamos aprender inglês em Hollywood, mais precisamente com o Leonardo DiCaprio. Então vamos à nossa aula de inglês com filmes. E vamos pro nosso filme. O filme é O Grande Gatsby. Nós vamos assistir a cena em que o personagem, interpretado por aquele ator que faz o Homem-Aranha, me esqueci o nome dele agora, o famoso Peter Parker, você vai vê-lo, você vai reconhecê-lo, ele encontra O Grande Gatsby, que é um personagem misterioso pra ele nesse começo de filme, é o personagem do Leonardo DiCaprio. Antes da gente ir pra cena e pro estudo de vocabulário, caso você não saiba ainda, não sei se você já assistiu alguma aula de filmes comigo, dá uma olhadinha aqui, se você abrir um canal, se você abrir um vídeo no YouTube, muitos vídeos tem como você abrir a transcrição. Você vem nessas três bolinhas abaixo do filme aqui, clica, e você consegue abrir a transcrição. Aí quando você abre a transcrição, você tem tudo o que os atores dizem ao longo desse trecho, desse clipe aqui. Eu vou deixar depois o link pra você ver esse clipe aqui, num canal que chama Fandango Movie Clip. Clip é um canal oficial, onde você consegue ver uma série de clipes de diferentes filmes, ok? Você pode depois, inclusive, pegar a transcrição, copiar, colocar lá no Google Tradutor, ver o que as coisas querem dizer em inglês, ver o que querem dizer em português, fazer um estudo completo. Mas o nosso estudo aqui agora é de apenas algumas palavras, algumas expressões que nós vamos ver juntos. Ah, você pode regular aqui também, legendas estão desativadas. Eu vou ativar a legenda gerada automaticamente em inglês. Cuidado, porque isso é gerado automaticamente pelo YouTube, e muitas vezes a legenda vem um pouquinho errada. Nesse trecho que a gente vai assistir, inclusive, tem uma palavrinha que o YouTube entende diferentemente do que foi dito. Mas isso eu vou esclarecer pra você já, já. Vamos minimizar um pouco essa tela. Minimizamos. O vídeo tá aqui. E o vocabulário que a gente vai trabalhar aqui? Vocabulário que nós vamos trabalhar primeiro, toast em inglês, além de torrada, também quero dizer brinde. Ninguém diz toast nesse filme, mas você vê o Gatsby brindando. Ele tá fazendo um toast lá, um brinde. Host em inglês é anfitrião, a pessoa que recebe você na casa dela, na festa dela. E também quando você vai em bares e restaurantes, você tem o host, se for um homem, anfitrião, aquela pessoa que te recebe na porta. Ou hostess, se for uma mulher, hostess, anfitriã, aquela pessoa que te leva até a mesa. Ok? Repita comigo até agora. Toast, host, hostess. E o convidado é guest. Guest é convidado. E o convite, quando você vai pra uma festa, você leva um convite, o convite é invitation. Invitation é convite. Tanto que ele fala que ele tem um actual invitation. Ele tem um convite. Actual é real. Não é atual. Actual em inglês é real. Eu gostaria que você identificasse essa palavra invitation. A primeira palavra, ela vai ser dita quase no finzinho do trecho que a gente tá assistindo. E o Gatsby, ele diz pro Homem-Aranha o seguinte. I'm afraid I haven't been a very good host. Eu tenho medo que eu não tenha sido um anfitrião muito bom. I'm afraid of, quer dizer assim, olha, eu acho que não, eu sinto se eu não fui. Como se eu convidasse você. Você quer ir pra minha casa nesse fim de semana? Aí você não quer falar assim, não quer falar, não dá, não vou. Você fala, I'm afraid I can't. Eu sinto muito, eu tenho medo, eu acho que não dá. Eu creio que não será possível ir. É um jeito, um certo eufemismo. Precisa dizer uma coisa de um jeito mais light. I'm afraid I haven't been. E ele usa uma expressão que é comum pra ele, pro Gatsby, mas não é comum nos Estados Unidos de hoje em dia. Talvez fosse nos anos 20, do século 20. Ele chama o indivíduo de old sport. Você vai ver que na legenda aparece até old school. Tá errado, né? Old school. Old sport. Old sport seria algo como velho sport, mas seria assim, velho camarada, meu velho, meu velho, velho camarada. E quando ele se apresenta, ele fala, I'm Gatsby. Eu sou o Gatsby. O que eu gostaria que você reconhecesse agora quando nós passarmos o filme? Eu gostaria que você reconhecesse essas palavras aqui, vou até pintá-las de vermelho. Invitation. Ele vai falar de um acto invitation. Depois, I'm afraid I haven't been a very good host. Depois, old sport. E por último, ele diz, I'm Gatsby. Você tem aquele close no Leonardo DiCaprio fazendo um toast, que é um brinde, ok? Vamos tocar o filme. Preste atenção. Eu vou deixar o link para o filme aqui nesse post. E caso você não consiga ouvir bem, porque o som aqui agora, o som do filme sendo reproduzido, você pode depois assistir o clipe diretamente na internet e o som vai estar melhor, ok? Vamos lá. Come on! Nick! Look around me! Rich girls don't marry, poor boys. She's mine. Your face is familiar. Weren't you in the 3rd Division during the war? I'm going! Oh, yes, the 9th Battalion. I was in the 7th. Excuse me. I need to look familiar. Having a good time, old squad. The whole thing's incredible. I live just next door. You sent me an actual invitation. Seems I'm the only one. That's why I met Mr. Gatsby. No one's better. They say it's third cousin to the Kaiser and second cousin to the devil. I'm afraid I haven't been very good host, old sport. You see? I'm Gatsby. I'm Gatsby. You see? You see, quer dizer, você vê, você entende. I'm Gatsby. E logo antes ele disse o old sport. Conseguiu pegar? Se não conseguiu, volta o vídeo novamente. Assista mais uma vez. Vou passar uma segunda vez e foca nisso. Invitation. I'm afraid I haven't been a very good host. Old sport. I'm Gatsby. Vamos passar uma segunda vez daqui, ó. Quando a moça chama ele. Vem comigo, Nick. Vamos lá. Nick, look around me. Rich girls don't marry poor boys. Opa. Opa. Our face is familiar. Weren't you in the 3rd Division during the war? Opa. Oh, yes. The 9th Battalion. I was in the 7th. Excuse me. I need to look familiar. Having a good time, old sport. The whole thing's incredible. I live just next door. In fact, an actual invitation. It seems I'm the only one. I still haven't met Mr. Gatsby. No one's met him. They say he's third cousin to the Kaiser. And second cousin to the devil. Afraid I haven't been a very good host, old sport. Eu sou Gatsby. Eu não fui um bom anfitrião. Old Sport, meu velho camarada, I'm Gatsby. Então, eu espero que você tenha pegado as palavras aqui. Além disso, a gente viu toast, que é brinde, host, anfitrião, hostess, anfitriã, a pessoa que recebe você. Guest, é o convidado. Invitation, convite, a expressão I'm afraid. I'm afraid of, aí você diz o que você está com medo, do que você está com medo. Na verdade, é um eufemismo para você não ser duro quando você vai dar uma negativa. E Old Sport, velho camarada, mas é uma gíria antiga, usada na época desse filme. E I'm Gatsby, espero que você tenha pegado a frase, que é o que o Leonardo DiCaprio diz no finzinho do trecho. Deixo novamente o link para o filme nesse post aqui, aí você vai poder assisti-lo completamente no YouTube. Jefferson Williams aqui, de pé a ordem. Vem comigo que é sucesso. Come with me, it's success. Ah, e cadastre-se para receber os nossos dois cursos de inglês gratuitos. O curso de inglês em Nova Iorque e o curso de inglês internacional. Eles têm ênfase em conversação e são para você que tem qualquer nível, básico, intermediário ou avançado. Então clique no link que está no lugar aqui nesse post, ou no nosso perfil do Instagram, e faça o seu cadastro. E aí Obrigado.